E aí galera, enfim, chegou aí o David Beckham, e pra você, mano, é o melhor David Beckham que vem no game, há controvérsias aí a respeito do David Beckham, tá? Deixa o like, se inscreve, gameplay aí com o David Beckham, vamos estar testando aí o David Beckham com vocês aí nesse vídeo de hoje, e se inscreva no canal, é um prazer ter você com a gente todos os dias, tá? Vídeo diário todos os dias, redes sociais, tá passando aqui embaixo, simbora para o vídeo. Beleza, manos? É uma pena aí o David Beckham não pegar meio atacante, tá? O jogador aí é um jogador perito em cruzamento, e enfim, eu não sei por qual motivo a Konami não colocou ele também como meio atacante, tá? Vamos treinar ele aqui, rapaziada? Ele alcança aí um overall de 102, e tem muitas habilidades aí, realmente bem bacana, tá? Vamos estar usando ele aqui de meio atacante, meio de ligação, perdão. E aqui, ó, bom, já estão vendo aí, né? 100 de curva, 199 de passe alto, cobrança de 98, vale lembrar que você pode estar mexendo aí na ficha também do David Beckham com as melhores habilidades possíveis aí também, espírito de guerreiro, liderança também aí para o David Beckham, e você ainda pode colocar mais 5 habilidades. Vamos lá aí testar esse game, esse David Beckham agora na prática. Beleza? Aqui temos aí o nosso David Beckham vindo para jogo aí, tá? Uma conta aqui bem legal do nosso ADM aí, o Juscelino, que fortaleceu para nós fazer aí o nosso queridíssimo review aí com o Beckham, tá, galera? O time do amigo ali também tá bem apeludo mesmo. E vamos lá, mano, ver do que esse David Beckham é capaz, falta, escanteio, gol olímpico, vamos ver do que esse Beckham azudo é capaz. Vamos lá, a bola tá rolando, hein? Aquilo é lenda. Tá dando as travadas. Modric, meu no meio, Tcheva Tcheva. Nossa, tá dando as travadas muito sinistras, velho. Maldini. Modric. Minha Stokes. Toda dando as travadas muito sinistras, galera. Aí não é a internet, ó. Meu ping tá filé hoje. Meu ping normal é de até no máximo 30, né? Como você pode ver, tá excelente. Lindo, lindo, lindo. O amigo não tem nada a ver. É do outro lado ou é o game? Aqui está. Agora lá no Beckham. Agora sim pegou na bola. Deu um passe lindo. Boa no meio. Caraca, não interceptou essa bola. Saiu. Tá muito travando, mano. Caracas, comenta aí o que tá acontecendo com vocês, velho. Aqui tá parecendo mais que a net do caboclo, viu? Ó, dando uns lags muito sinistros. Ó o Beckham. Ó o Beckham. Olha o David Beckham. Sobrou no Imbapinha. A colocadinha do Beckham. Ainda não chega. Deus, Deus Modric. Abre espaço. Achou o Imbapinha. Urbate, rebate, duro de acho. Boa. Alexandre Arnold, hein? Acho o Beckham. Maquerele. Modric. Deu no meio. Beckham. Impedimento. Impedimento. O ideal mesmo era usar ele pelas pontas, tá ligado, mano? O ideal. Porque perito ou em cruzamento, não sei se a grande maioria sabe, né? Eles tendem a ficar nas pontas, tá ligado? Para receber a bola, obviamente, para cruza e cruza, né? Obviamente que é para o cruza e cruza. O cara já meteu uma pausa maluca com o doideiro aqui. Vamos ver. Check. Pupuco, hein? Pupuco, hein? Check. Pupuco, hein? Humberto Carlos. Esta aqui partia que era para acompanhados. Nossa, mas a partida tá ruim demais, moço. Tá doido, velho. Ah, maluco, mano. A partida tá ruim demais, velho. Falta nele. Carreguei a bola. Carreguei, carreguei, carreguei. Esse jogo é só correr, viu, velho? Eu amo esse jogo, viu, mano? Esse jogo só faz correr. Vamos ver se o Becker é o bichão mesmo, hein? Vamos ver se o Becker é o bichão mesmo, hein? David Becker, hein? Você tá doido, pai? Você tá doido? O homem é uma máquina, pô. Homem. Uma máquina. Um David Becker arranja ao lado. Cristiano David Becker. Cristiano. Cristiano David Becker. Não tem como não, mano. 100 de curva, pô. 100 de curva. 98 de bola parada. E olha que eu posso aumentar aqui o delívio. Deixar 99 de bola parada também. Isso não é só jogar a pesca. Joga mais pra frente. A bola não chega, ô colega. No meio. Bafinha. Tá vendo que ele tá no meio aqui? Eu boto ele de mate, mas ele tá indo pras pontas, mano. Tá vendo? Já estamos em termos de desconto. Coloquei ele de ponta, ele fica indo pro meio, tá ligado? Pô, o barulho é muito burro, hein, galera? Foi mal. Agora que eu vi que tava sem um abecampo. Agora vocês vão ver o meu rostinho maravilhoso. O barulho é muito burro, viu? Foi mal, pô. Você tava esperando o meu rostinho lindo. Aí, ó. Agora sim tem o rostinho lindo do baronzeira. Mas nada vai apagar o golaço do Becker, né? Nada vai apagar o golaço do Becker. Pode ficar tranquilo. Golaço é golaço. De novo, é... Nesta. Nesta. Rodrigo, Becker. Nesta. Tenta isolar o colega. Inesta. Não acertou no passe. Eu acho que mal a bola lhe sem outros pés, ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passe. Becker. Becker. Tenta isolar o colega. Mas foi embora, passou. Nossa, eu peguei, quase que eu peguei. Sem querer o chutão mais. Vai que o Bapinha chega, né? Vai que o Bapinha chega, né? Chegou o Modric. Chegou o Modric. Toque duplo do Modric. Deu no Pekera. Nossa, galera. Fiquei essa chance agora com ele, mano. Primeiro, colocar toque duplo nele. Não se esqueçam, hein? Coloquem toque duplo nele, hein? Não se esqueçam. Modric. Roberto Carlos. Modric. Agora ele faz. Toma. Falei? Esquece. Há muito apelão, mano. A colocada do cara realmente há muito apelão. A curva, tá ligado? Eu, particularmente, tentaria deixar o chute colocado também em 99, pô. Já tá sem mesmo a curva? Ou é vice-versa? Não sei. Daqui a pouco a gente vê quando acabando aqui, ó. É como não, mano. É como não. Realmente, é o cara do chute colocado, pô. É o cara do chute colocado. É o melhor. É o melhor. Não tem jeito. E já é uma vantagem confortável. Era o golo que procurava. Agora com 2-0 é mais fácil o gerir... Cheba. A noite. Péssimo. Maldini nele. Ganha em Bapinha. Maldini nele. Robertowski. Cheba. Tem que tocar. Tá dando uns lag pra caramba, mano. Não consegue terminar a jogada, tá ligado? A gente consegue finalizar com 3 gols aqui do... Do Becker. A bola não chega ao colega. Gol. Gol. Vira o jogo mais à esquerda. Aí. Gravou meu time, ó. Gravou meu time, mano. Esperando o pé, hein, Bapinha. Estou esperando o pé, hein, Bapinha. Tu quebra nóis. Quase que ele chuta mais uma colocada, hein. Quase. Mais um passo intersetado. Tudo muito provisível. Passou o Becker. Isso aí, mano. Galera, vocês viram que o homem... No chute colocado, realmente... Ele é absurdo. Não tem como, né, mano? O cara da partida aí, dois gols. O cara não custa no meu gol aqui. O Jota aí, ó. Fez quantos pontos aqui o De Becker aí, ó. Fez sete e meio aí. Dois golzinhos. Era bom apertar e dá pra ver aqui o quanto... O que ele fez, passe. Mas não dá pra ver, né. Mas, mano, é isso aí. Mostrar os gols de novo pra vocês aqui. Né, o primeiro chute do Becker aí. Logo que a gente começou aí, ó. Fora interceptado. E aí, de falta, né? Aí tu esquece. Aí tu esquece, mano. Aí podemos dizer realmente que é meio gol. Meio gol aí. Com o Becker. Essas batidas de falta agora, ó. Teve reação nenhuma, nenhuma, nenhuma do goleiro. Aí tentei mais um chute com o Becker agora aí, ó. E aí, Barão, vale a pena comprar? Mano, é o seguinte. Né? Esse Becker, pra mim, ele é muito bom. Sim. Mas agora, se for fazer loucuras, não, mano. Se for pra você meter o louco aí, não faça, não. Que não vale a pena, não, galera. Na boa. Dá pra você comprar sem forçar nem nada. É um bom jogador que vai reforçar demais o seu elenco. Lembrando que ele é perito em cruzamento, né? Tem tempo que lembrar isso aí, que ele é perito em cruzamento. Se não for te atrapalhar o seu orçamento aí da sua casa, beleza. Mete a bronca aí. Se for atrapalhar, não compensa. Beleza, galera? E aqui, mano, é onde você pode deixar também aí até 99 aqui também. No chute da cobrança de bola parada lá. Tava 98, a curva que chegou a 100, tá? Aí fica até o critério. Depois você dá uma olhada aqui. Melhor, vê se você tira ou do drible, ou da aceleração, ou da velocidade. Se você achar que não tem necessidade. Enfim. E pode estar colocando um pouco mais aqui na finalização. Pra pegar um pouco mais aí na curva, tá? Fica aí mais ao teu critério aí. Vou só postar aqui pra vocês darem uma olhada aí, ó. Como ficaria aqui o Becker com esse finalização aí, ó. Ficaria 101 na bola parada, 101 na curva. Já imaginou? Daquela forma que eu já fiz aí, tava absurdo. Você imagina o Becker azudo dessa forma aí, galera. Tamo junto, manos. Muito obrigado a todos. E é nóis, galera. Aquele abraço, hein, mano. Conto com você já no próximo vídeo. Não se esqueça. Hoje já saiu no canal. Como você ter duas contas aí no seu celular. É nóis. Satisfação a todos. Comenta aí se você vai em busca do Becker, hein. Fui. Becker. 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 Becker.